Música Bem-vindos a Mais Chapa do Presto No episódio de hoje eu vou falar sobre um pequeno assassinato do Alan Moore com Oscar Zarate O Alan Moore todo mundo conhece um quadrinista inglês entre as suas maiores obras foi o Otman e o Oscar Zarate, ele é argentino mas teve muito trabalho feito, publicado na Inglaterra na verdade ele mora lá faz bastante tempo essa é a última publicação da editora Pipoca e Nanquim já tem mais uma engatilhada que não sei se vai lançar em dezembro ou janeiro que é o primeiro livro deles e vai ser o livro dos contos do Conan tem várias imagens, tá bem legal mas esse aqui foi um quadrinho que eles publicaram é o primeiro trabalho do Alan Moore depois de... é o primeiro trabalho independente do Alan Moore depois dele passar pela DC e fazer mega sucesso mundial com o Otman ou mesmo com o Monstro do Pântano bem, o que consiste a história? a gente tem... vai acompanhar esse Timothy Hall ele é um publicitário bem sucedido e que conseguiu um trabalho super mega importante a história se passa em 1990 e nesse período político pra quem não tem tanta idade pra quem nunca leu isso nunca estudou história o muro de Berlim tinha acabado de cair em 89 a gente estava num período onde a União Soviética já não existia mais e estava se transformando numa nova... estava se dividindo em vários países e esses países antigamente comunistas estavam entrando no mundo capitalista ocidental o Timothy como um publicitário ele foi contratado pra inserir pra colocar uma marca de refrigerante nova no mercado e o trabalho dele era fazer essa inserção de mercado em Moscou mega trabalho e tal mas... a história não é sobre isso isso é um pano de fundo isso aí está acontecendo com o Timothy nesse momento só que a... o trabalho que foi... ele mora em Nova Iorque e tal mas o trabalho que foi... que ele foi contratado vai exigir que ele volte pra Europa volte pra Inglaterra e depois... pra depois finalmente ir pra Moscou e fazer o trabalho dele então o que a gente tem é um... é uma história de memórias memórias como elas aconteceram ou memórias que a gente que a gente mesmo constrói com o passar do tempo memórias daquilo que a gente quer contar porque se... se a própria história não é uma coisa exata a memória é uma coisa... é... é algo muito mais imaterial então a gente começa são basicamente quatro capítulos se é que dá pra chamar de capítulo onde a cada capítulo ele tem um período de cinco anos e um local aqui ele começa em Nova Iorque de 85 a 89 que é onde as primeiras memórias vão... vão brotar no personagem e a gente vai começar a conhecer quem que é esse... esse Timoth ele é uma... ele já tá numa... numa idade de uns 40, 50 anos ele já tem sucesso na carreira e ele sabe disso só que... é... desde o início a gente sente um ressentimento dele como se ele não... não soubesse em que posição que ele tá assim... ele tá muito bem sucedido na carreira mas é isso mesmo que ele quer ele começa a se questionar a todo momento e a cada capítulo voltando pra casa é... voltando pra Londres voltando pro... pro bairro que ele morava em Sheffield é... isso vai pesando cada vez mais na... na personalidade do personagem mostrando lembranças é... em... de uma forma num desenho mais... com menos traço menos... mais... debuloso como esse aqui quando ele tá adolescente ou nos seus 18 anos e... e a cada memória que é contada a gente conhece um pouco mais sobre esse... sobre essa trajetória o Timothée quando ele quis entrar pra essa área artística ele nunca quis ser publicitário ele queria ser um grande artista vender suas artes ele cresceu no final dos anos 60, 70 então esse é um período onde o movimento punk na Inglaterra principalmente ele era muito forte e... ele tinha essa... essa veia de arte transgressora mas... por... determinadas escolhas uma... situação ou outra levou ele a acabar entrando nesse... no mercado nesse mercado publicitário um mercado muito voltado pra consumo essencialmente voltado pra consumo que de certa forma vai perturbar o personagem mas aqui nos anos 90 nesse momento da vida dele que ele aceita esse trabalho essa perturbação já não é mais levada em conta até que aparece um garoto um garoto estranho na capa tá mostrando aqui que fica perseguindo ele não importa se tá em Nova York ou em Londres e... o Timothy vai atrás tentar encontrar o garoto chega a conversar com ele em determinado momento e é justamente esse fantasma que vai que vai incomodar o publicitário que também vai forçar ele a ter essas lembranças de outros tempos de outros gostos e que talvez a vida que ele tá levando embora ele tenha um sucesso sucesso no emprego ele tá ganhando bem e tal talvez isso não seja a resposta pro que ele queira pro futuro dele é uma vida bem solitária durante todo toda a história nessa primeira parte que se passa entre 85 e 89 lembranças dele é até entre 85 e 89 e mesmo o presente dele nos anos 90 ele participa de festas ele conversa com pessoas mas ele tem um certo ressentimento tanto da arte dele que ele perdeu agora é essencialmente publicitário quanto do de um casamento que ele teve ele acabou traindo a esposa e isso provocou a separação do casal a pessoa que ele tava traindo que tava amante dele também não quis ficar com ele ela só queria o prazer da ou o desafio de ficar com alguém casado então logo eles se separaram e a partir do momento desse momento ele ficou sozinho e ele vive sozinho por todo esse tempo bem é uma história de cotidiano bastante verborrágica porque o o Alan Moore ele gosta de de texto então as vezes a história pode ser até cansativa de tanta de tanto balão de monólogo porque o que a gente vê aqui não são tantos diálogos mas sim monólogos e reflexões do Timothy aqui é uma aqui é uma uma das artes que ele pintava quando adolescente bem representativa anárquica ou pelo menos punk contra o consumismo que ele acabou entrando e os desenhos do Zarath são são bem legais eu acho que ele ele lembra bastante aquele aquele traço do independente dos anos dos anos 80 início dos anos 90 uma arte representativa mas ainda assim com esses traços mais pincelados com essa pincelada mais proeminente então tudo fica meio um tanto quanto embaçado ao longo da história e esse próprio embaçamento mostrando o passado do personagem mas também perceba que é um passado mais claro um passado por maiores os problemas que ele esteja passando em determinado em determinado ponto ou outro o próprio Timothy relembra de como essa vida era muito mais simples quando ele era mais jovem bem enfim é um pequeno assassinato vai contar justamente a história é de uma pessoa na sua meia-idade que começa a ser assombrado pelas próprias lembranças são lembranças essas como eu disse no início lembranças que ele tem ou lembranças que ele construiu e ele nem lembra se foram verdadeiras ou não mas de qualquer jeito foram as que formaram o caráter e quem ele é atualmente ela ganhou o prêmio Eisner de melhor graphic novel em 91 quando foi lançada e um detalhe é que embora o Alamor seja super conhecido mesmo aqui no Brasil ele é super importante e influente essa história um pequeno assassinato nunca foi publicado aqui no Brasil é a primeira vez e o Pipoca e Nankin está trazendo para aqui para o país essa versão para não deixar de falar a produção do Pipoca e Nankin ela se mantém muito boa aqui a gente tem uma capa dura texturizada com um formato um pouco maior um formato mais parecido com o álbum europeu ou o álbum de graphic novel tem dois textos uma introdução do Carlos Sampaio e uma conclusão que é mais uma uma entrevista feita com que o Jaime Rodrigues fez com o Alan Moore e o Oscar Zarath em 2002 2003 que foi o momento que essa revista foi lançada no mercado espanhol acredito que grande parte da escolha de design veio dessa versão espanhola e que tá é uma versão bem bonita como eu disse essa capa dura dá um dá um ar bem legal e eu gosto de ficar mexendo nessa nessa textura e a textura além de ser de eu gostar dessa do tato é ela impede o brilho da de uma de uma capa é de uma capa lisa normal né deixa a luz um pouco mais difusa que se você for ver narrativamente essa a escolha de uma capa com uma luz que permite uma luz difusa ela tem tudo a ver com a história que vai ser contada que é justamente essa memória difusa do personagem principal e o resto é aquela coisa um uma gramatura super alta para as páginas internas colorização legal bem é mais uma publicação do Pipoca e Nanquim que tá bem legal que vale a pena se vocês tiverem interesse eles estão eles estão vendendo todo o seu acervo na Amazon é só acessar lá procurar procurar alguma promoção consegue um preço mais barato embora essa seja acho que a edição mais barata do que o Pipoca e Nanquim produziu até agora até pelo seu número de páginas reduzido ela tem pouco mais de 115 116 páginas uma versão bem mais enxuta do que comparado com as outras aqueles calhamaços grandões ainda que se for ver no sentido na leitura é uma leitura mais lenta até por ser mais reflexiva do que as outras obras que o Pipoca já produziu que são embora com cargas políticas dramáticas grandes elas são mais dependentes do visual e do menos desse texto que o Alan Moore adora adora se utilizar bem esse foi um pequeno assassinato espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem o que vocês acham dessa revista do Alan Moore do Oscar Zarat se vocês conhecem alguma publicação do Oscar e das publicações do Pipoca e Nankin que vocês esperam para o ano que vem que eles devem trazer bastante coisa vamos ver como que a gente vai comprar tudo isso e bem é isso comenta aqui a gente se vê no próximo episódio bons quadrinhos tchau 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 tchau